Olha gente, tem uma coisa pra dizer pra vocês, esse lançamento aqui da Asa Barfans, até agora é a melhor coisa que eu já vi esse ano, tá? Ele pra mim tá no top 1 desse ano aqui, que minha nossa senhora, em questão de construção de notas, a gente tem uma fragrância aqui espetacular. Tô falando da fragrância Luxurious, da Asa Nish Premium, né? Essa apresentação mais especiada deles, nessa caixa aqui. Meu Deus gente, isso aqui, olha, eu não sou muito de usar esses termos, tá? Mas quando é necessário a gente usa. Sabe aquele termo cheiro de rico na perfumaria? É isso gente, é o cheiro do luxo e do poder, tá? Galera do céu, que fragrância espetacular, tá? Ele já tá disponível na Asa Barfans, tem meu cupom de desconto pra você adquirir essa fragrância ou qualquer uma das Asa Barfans, que é o cupom RAF, esse que tá na tela simples, você pode entrar no site e você vai ter um descontinho em todas as fragrâncias do site utilizando esse cupom, tá? E pra você que não é inscrito aqui do canal, já venha ser um Leparfans, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, a gente tem um grupo no WhatsApp, se você quiser participar, conversar de perfumaria, a galera não para, é uma máquina, fala de perfume o dia todo, inclusive eu tô direto por lá conversando com o pessoal, tá? O link tá na descrição, link aberto, grupo aberto, tá? Sempre respeitem as regras do grupo também, tá? Você pode também ajudar o canal fazendo parte do clube de membros, pagando baratinho, você fortalece muito o meu trabalho e ajuda a gente sempre a manter esse conteúdo legal aqui, informativo de perfumaria pra vocês, tá? E hoje o perfume que eu vou trazer pra vocês é o perfume da Asa Barfans, inspirado no Zengi Unique Luxury, eu acho que é esse o nome, tá? É um nome diferente, mas o frasco tá aí na tela pra vocês verem. E a pirâmide olfativa dessa fragrância eu vou deixar aqui no canto, e como vocês podem ver, ele tem bergamota, toranja, vinho tinto, patchouli, âmbar, vetiver, olíbano, pimenta rosa, paunilha e cedro. E como esse perfume funciona? Galera, basicamente isso aqui é o cheiro do luxo e poder, tá? Minha nossa senhora, gente, é muito bom. Toda vez que eu sinto esse perfume, cara, eu não acredito no que eu tô sentindo, cara, ele é muito bom, muito bom. É uma coisa que você sente, você fala, meu, te lembra coisa de rico, coisa luxuosa, um salão assim de buffet, aquele negócio com aquelas luzes mais douradas, mais mornas, sabe? Um negócio luxuoso, lembra isso, gente, lembra luxo e poder. O que a gente tem aqui, basicamente, na sua saída. Galera, sabe a vibe do Vibration? Sabe esse Vibration aqui, a vibe dele? Ou a vibe do Bulgari Tigar, ou a vibe do Turati Blue também? Essa vibe cítrica, refrescante, sabe essa vibe? Aqui é presente também, tá? Só que aqui a gente tem alguns acordes que diferenciam bastante. Eu considero até, gente, esse daqui é a versão noturna do Vibration, tá? Só que ele tem uma nota de vinho tinto aqui que, minha nossa senhora, galera, Ele realmente faz uma sensação mais boozy pra fragrância, sabe? Mais alcoólica, um toque de uva. Você sente muito a uva aqui. Tem alguns momentos, e algumas pessoas também comentaram, inclusive minha noiva, ela perguntou se eu tava usando Malbec, sabe? Só que é claro que fazendo os testes, a resenha, gente, ele tem notas bem superiores ao Malbec, tá? Você tem uma sensação, um cheirinho de uva mesmo. Você tem aquele cheiro mais de vinho tinto, levemente boozy. Ele não é tão alcoólico, é levemente boozy. Lembra mais um pouco um suco de uva, basicamente, tá? E ele também tem um toque de pimenta com olíbano, que ele fica um pouco aquecido. Fica um pouco picante, levemente picante. E um toquezinho meio esfumado, empoeiradinho nele, muito gostoso. E o Vetiver também é presente aqui. Temos um toque de âmbar, o âmbar é uma nota muito importante, que dá um adocicado pra fragrância, trazendo uma coisa mais resinosa, mais doce, mais aquecida também. Então ele é um perfume que tem essa composição, essa construção de notas muito evolutiva, sabe? Elas evoluem, elas se transformam. Ele é um perfume que é um pouco linear, mas ele tem mudanças significativas, tá? Principalmente na sua abertura, que sai com essa explosão cítrica, um pouco inferversente também. Me remeteu um pouquinho dos perfumes como Turat Blue, Bugare Tiger, aquela cidra inferversente. Só que o vinho tinto toma conta e vai evoluindo, e conforme a evolução vai passando, ele vai ficando mais interessante. A construção é muito bem feitinha. Algumas notas vão sendo deixadas pra trás, como as notas cítricas. Elas ficam mais lá no começo. Conforme ele vai secando, você vai percebendo umas outras notas aqui e outra ali. Mas claro, a fragrância toda, as protagonistas dele são o vinho tinto, a toranja, talvez o patchouli também, em alguns momentos trazendo um toque amadeirado e bem poderoso. E exala isso, gente. Basicamente, luxo e poder. A questão da performance, gente, ele projeta muito bem, fixa muito bem. É um perfume que eu não indico vocês utilizarem num dia muito quente, porque ele tem uma saída um pouco refrescante, mas ele vai ficando cada vez mais intenso e mais misterioso. Ele traz, gente, uma sensação bem misteriosa, tá? Eu considero um perfume até um pouco mais social. Você consegue utilizar num evento mais casual, mas ele combina muito mais num traje mais fino, gente. Ele combina demais, tá? Tudo que você remeter a luxo, carro de luxo, mansão, roupa de luxo, qualquer coisa de luxo que você vê, vai te trazer a sensação desse perfume. Ele tem esse cheiro, gente. Um cheiro bem luxuoso. Eu não sou muito, como eu falei, de usar esses termos de cheiro de rico, né? Porque é uma coisa que é meio exagerada, sabe, gente? É uma coisa que a gente não pode forçar muito, ficar toda hora falando, ah, esse perfume tem cheiro de rico, eu não acho que é muito legal. Mas quando é necessário, é necessário. E essa fragrância aqui eu considero, sim, um cheiro de rico, tá? Igual o Turati Blue. Turati Blue de Afnan. Outros perfumes como o Bulgari Tiger, que eu falei. Inclusive esse que eu também falei. O Vibration, que traz uma cidra efervescente, que pra mim tem um cheiro de riqueza, um cheiro de luxo. E agora a gente tem essa versão Luxurious. O próprio nome já disse que é um perfume que traz luxo. Ele traz, gente. Ele traz. Por isso que eu falei, pô, é a versão noturna do Vibration. Porque ele tem essa pegada, só que essas notas mais misteriosas, como vinho tinto, âmbar, aquecido, vetiver, mais terroso, olíbano, esfumado. Ele fica um pouquinho mais intenso e noturno. Mas é uma fragrância, olha, meu Deus, galera. A construção de notas que Asa Parfums fez aqui, muito bem trabalhada, tá? Muito bem trabalhada. Eu considero, sim, o melhor lançamento do ano até agora. Até agora, esse aqui foi em questão de construção de notas. Muito bem naturais as notas desse perfume, tá? Tudo evolui. Tudo é lindo aqui. Tudo é majestoso. Perfumaço, gente. Perfumaço. Um dos melhores do ano, sem sombras de dúvida. Asa Parfums apelou nessa fragrância, gente. Sem maldade. Tá muito bom mesmo. E ele já tá disponível em todo o site, tá? E é da linha Nishprimo. Vem nessa apresentação muito bonita. E é isso, galera. Quem tiver interesse, quem gostou da proposta, vai estar disponível no site. Você pode utilizar meu cupom, que eu vou deixar em todo o canto desse vídeo. Descrição, comentário, tudo. E aí, você ficou interessado? O que você acha? Você gosta dos perfumes da Nishprimo? Qual que é o seu preferido da Asa? Comenta aí embaixo pra gente saber, beleza, galera? E obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o like, ativa o sininho e tudo mais. E não esqueça da sua inscrição, que é muito importante. Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.